Opa! Opa Lelê! Cuidado! Tá começando mais um Top 10! Top 10 que é... Que a MTV... Brasil! Ela deu pra gente um pedacinho da programação, uma lajotinha, pra gente também apresentar um programa na MTV. É Brasil! Nós sabemos que é Brasil, tá falando português. É, MTV Portugal! É, tem também! Angola! Cabo Verde! Tem! A bengalinha dele caiu! Cuidado! E agora? Como faz? Opa Lelê! Agora! Vai ter o Top 10! O Top 10 hoje! Vai ter tanta música! Muita! Coisas que eu via na minha época! É Beethoven! Nunca via! Eu não era nascida nesse! Eu ouvia Jordi! Jordi! A menininha! Jordi! Eu vou piar essa aí! É bem a cabeça da boca! Tá bom já! Chega! Agora décima posição! 10! 30 seconds! Com Mars! Opa! Nona posição! Estão mandando ler o papel! Papel! Dá papel! Leu papel! Nona posição! NX0! Não! Bem, esse é errado! Mas tá escrito NX0! Não! Você leu errado! Mas tá escrito! Essa não existe! Deixa que eu leio! NX0! Ai! Eu não sabia o nome! Também! Então tava certo! É! Esse foi o Top 10! Ai! Quase desloquei esse ombro! Boa noite! Boa noite! É rapidinho! Já acabou o programa! Que número que era? É! Eu não lembro! Qual era? Qual o número que paramos? Era 10! Top 74! É a sua idade! Eu vou dizer na televisão! Você tá grosso comigo! Não era assim! 79! Para!